e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela tá completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e fale moleca dia tudo beleza que é o seu manoel sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje trago vocês para a gente falar um pouquinho sobre a mais nova atualização que vai sair aí nos próximos dias do e futebol 2025 4.2 vamos falar basicamente o conteúdo dela tá cara as coisas que já saíram nos últimos dias alguns canais já trouxeram só que eu não trouxe acho que eu tive alguns problemas recentes com meu computador né cara é acabei ficando sem computador durante esses dias mas agora já tá tudo resolvido por isso que eu vou trazer esse vídeo para falar sobre isso com vocês então lembrando desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo tá cara deixa o seu like também não esqueça de se inscrever no canal porque é só aqui que você vai ver todas as informações de tudo que sai relacionado ao e futebol 2025 ao fc25 todos os jogos que tem para sair de futebol em breve você vai acompanhar aqui no canal e vamos que vamos né cara vamos entender melhor o que vai acontecer nessa próxima atualização já que temos basicamente todos os conteúdos liberados esses conteúdos que foram disponibilizados pelo Renan Galvani tá rapaziada falando sobre essa nova atualização que vai sair no dia 12 de dezembro então basicamente uma atualização que vai ser bem extensa com muitos conteúdos então realmente causa grande expectativa por conta dos fãs do que realmente vai e não vai chegar tá cara e vamos primeiramente falar para vocês se você quer jogar esse jogo que você está vendo de fundo aí o e-futebol o pés 2025 legítimo com master league do seu time de coração uma estrelato tudo 100% completo 100% atualizado dá olhada aqui nos links da descrição o option file para você que joga nos consoles o pet do gox para você que joga no pc e dá uma olhada aí que com certeza vale muito a pena e você vai se divertir para caramba ok então vamos que vamos lá vamos falar um pouquinho sobre essas grandes atualizações que como eu acabei de mencionar para vocês agora no próximo dia 12 de dezembro vai sair essa grande atualização do e-futebol 2025 então rapaziada tá com uma grande expectativa pelo que a Konami está planejando liberar através dela né cara realmente tem toda essa expectativa se a Konami vai trazer um grande conteúdo se não vai então vamos aqui falar para vocês basicamente é alguns humores do que temos para sair aí em breve com vocês é claro primeiramente vamos falar o que todo mundo já sabe sempre costuma chegar um grande número de novas faces e essa atualização não será diferente vai receber um grande número de novas faces tanto para as equipes parceiras tanto para as equipes é da das do campeonato brasileiro né cara esperamos que chegue uma outra realmente que vá é a conseguir e é vamos dizer que seduzir o público né cara realmente faça que estamos precisando maior número de faces e e não muito diferente entre as outras atualizações essa vai chegar e também foi confirmado que a Konami está planejando implementar uma nova física nos cabelos tá cara uma nova física nos cabelos eles estão trabalhando já junto a engine para implementar uma nova física bem realista aos cabelos mais longos então isso estou muito curioso para ver como será trabalhado e assim a tendência de chegar já no eFootball 2025 na versão 4.2 vamos aguardar né cara a Konami está prometendo e vamos ver se de fato vai ser um conteúdo bem legal claro como já tinha aditado para vocês no outro vídeo né teremos uma grande atualização de jogabilidade que é baseado naquele formulário que todos os fãs preencheram lá atrás né cara aquele grande formulário onde vocês detalham alguns conteúdos de jogabilidade que estão te incomodando que vocês estão gostando não estão gostando a Konami vai se utilizar esse formulário para levantar sim as melhorias na atualização na versão 4.2 eu não vou especificar muito quanto a isso porque eu já tinha falado sobre isso no último vídeo né cara então realmente a Konami planeja é lançar uma grande atualização de jogabilidade nessa 4.2 baseado na opinião dos fãs então isso realmente é outra coisa muito bacana também teremos o IA aquela inteligência artificial assistido em definitivo que vai chegar em definitivo que é aquela assistência né cara na jogabilidade a Konami esteve sim é implementando de forma um pouco mais de teste e tal mas na versão 4.2 ela vai chegar de forma definitiva isso não agradou grande parte dos competidores né cara que jogam o e-football é mais competitivamente porém a Konami acha um conteúdo bem bacana e vai sim colocar de forma definitiva agora sim vai chegar de vez no e-football do 4.2 agora vamos aguardar para ver como isso irá se apresentar dentro do game tá rapaziada e é claro teremos o que será basicamente a grande novidade é dessa versão 4.2 pelo menos o que eles estão planejando é a troca de jogadores o sistema de troca de jogadores que aquele sistema que se você tiver três jogadores repetidos vocês podem basicamente trocar esses jogadores repetidos por um por um pelo menos assim foi apresentado né cara pelo menos assim a gente acha que vai funcionar por um vamos dizer que por um passe que vocês podem utilizar para conseguir jogadores né cara é eu já tinha explicado para vocês basicamente isso no último vídeo porém essa deve ser a grande novidade o game deve colocar sim o troca de jogadores já nessa 4.2 onde vocês poderão sim trocar os seus jogadores repetidos por novos jogadores para o seu plantel isso realmente parece ser algo que vai ser bem promissor para eles bom de novidades o que sabemos que deve chegar nessa próxima atualização é isso temos algumas outras informações só que eu não vou trazer nesse vídeo porque talvez diz a proposta sobre as próximas atualizações já que são os conteúdos que estão sendo trabalhados por eles mas dificilmente chegará agora em dezembro então basicamente o que deve chegar agora em dezembro é isso que eu acabei de mencionar para vocês tá rapaziada então deve sim ser uma atualização bem extensa vamos aguardar para ver realmente pelo que tudo que eu falei para vocês é algo que é uma atualização que anima né cara anima assim por recebermos conteúdos interessantes agora só resta ver como é que eles vão trabalhar tudo isso lembrando desde o final do vídeo aí já né cara clica no gostei ajuda pra caramba dá uma olhada no pet que vocês viram aí na tela é dá uma olhada aqui na descrição que com certeza vale muito a pena e também esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos até a próxima e falou bom